Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizado na quarta-feira, 25 de abril, o prefeito de Itape, Silvio Rafaelli, falou sobre a realização do processo seletivo que dividiu opiniões nas redes sociais. Esse é um dos orgulhos, acho, do município. Tu poder dizer pro teu filho que tu tem uma chance de estudar bastante e que tu pode ser classificado. Então, às vezes, tu vê na rede social, o pessoal... Ontem houve uma crítica, e eu participo, tu sabe que eu participo da rede social. Houve uma crítica que uma pessoa não foi atendida lá porque tava sem documento, uma pessoa de idade não foi atendida e tal, não foi vacinada. E aí já vem um rosário de críticas, né? Um deles dizendo, é, gente mal preparada, colocam gente política lá e tal. Isso terminou. Não existe mais isso no município. Eu, com orgulho, posso bater no peito e dizer que não existe indicação política. O estagiário que tá lá, por exemplo, se foi um estagiário que atendeu, por exemplo, ele passou num processo seletivo. Ele tirou a melhor nota do pessoal e ficou em primeiro, ou segundo, ou terceiro, vai puxando naquele banco de talentos ali. Se ele foi credenciado, que é um outro sistema que nós inventamos aqui também, eu diria pioneiro no Estado, é onde tem lá uma pessoa que tem um currículo, que tem cursos, que tem tanto tempo de trabalho e que ele tá classificado numa área onde ele foi puxado o primeiro também, outro banco de talentos. Ou é concurso público. Então terminou o jeitinho político e terminou a indicação política. Isso eu posso bater no peito e dizer com muito orgulho. Então o processo seletivo é isso. Daqui a pouco chegar o cara aqui e dizer assim pra mim, bah, eu preciso de um emprego pro meu filho. Sabe o que eu respondo pra ele? Mando ele estudar bastante que nós vamos lançar um processo seletivo mês que vem. E depois, o retorno disso é muito gostoso. Eu reúno todos eles aqui e digo a eles que eles não aceitem pressão política nenhuma, porque a pressão política dentro da prefeitura não existe e não é pra existir. A minha porta é aberta pra qualquer um deles chegar ali e dizer assim, bom, alguém tentou me persuadir, seja de que partido for dentro da prefeitura. Não existe mais isso. A gente questionou na rede social, ah, eu passei, não fui chamado, ou tá valendo, ainda não tá valendo, vale dois anos. O que que é? Aconteceu o seguinte, por que que tu faz o processo seletivo? Pra te exatamente pegar os que melhor foram classificados. Por isso a gente faz um em cima do outro, entendeu? Porque senão daqui a pouco tu fica um, tu tirou uma nota, tu não estudou. Tá, eu não quis estudar, eu vou fazer esse processo seletivo lá, e foi lá e fez o processo, tirou 20. Daqui a pouco tu tá chamando aquele cara que tirou 20 e não tava interessado, entendeu? Então tu faz um processo seletivo meio perto um do outro, exatamente pra pegar aqueles que estudaram e aqueles que são melhor preparados. Como se tu fosse fazer um concurso de juízo lá e tu pega as melhores notas. Ah, os cinco primeiros eu peguei, vou fazer outro concurso, vou pegar os cinco primeiros da outra leva. E aqueles que se prepararam melhor e que estão realmente com interesse de trabalhar. Tchau, tchau. Tchau.